Fala, pessoal! Mês de outubro está aí e as atividades dos Centros Espíritas estão a todo vapor, então não deixe de acompanhar o que a FEDEF vai realizar. Em busca de capacitar os evangelizadores, a Diretoria de Infância e Juventude dará continuidade ao Encontro de Formação Continuada, o Educar para Melhor Semear, que está no seu último encontro deste ano. Você, evangelizador e coordenador de DIGI, fique ligado! Dia 25 de outubro a gente vai se encontrar na FEDEF da 408 SU às 15 horas. A Infância vai conversar sobre a perspectiva inclusiva na evangelização e a Juventude sobre o protagonismo juvenil. Vai ser muito legal e você não vai querer ficar fora dessa! Se inscreva lá no nosso site! Trazendo a mensagem do Cristo até nossos corações por meio da música, a Diretoria de Arte e Cultura Espírita realiza a segunda edição do Bem Mais Arte, tendo como atrações musicais Kaká Rezende, Cláudia e Euclides, Coral Unicanto, Diego Azevedo, Grupo Florescer e Silvio Sodré. Teremos também as participações do Coral Ecumênico Templo da Boa Vontade e Grupo Combatentes do Cristo, promovendo o diálogo interreligioso por meio da arte a serviço do bem. O evento acontecerá no dia 11 de novembro, às 17 horas, no Auditório Parlamundi, no Templo da Boa Vontade, que fica na 915 SU. Os ingressos estão a R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível. Adquira seu ingresso pelo site ou na sede da FEDEF no Sudoeste. Para essas e outras informações, acesse o nosso site fedef.org.br. Por hoje é só pessoal, espero vocês no próximo mês. Tchau!